Olá gente, Deus abençoe sua vida, seu coração, estamos aqui para mais um podcast, um real cast da família, hoje, menos a Isabel, mas como dois são, de dois são um, então o Eduardo está aí representando total nesse podcast, nossa caneca barra homenagem vai para os nossos queridos pastores, pastor Telmo, pastora Viviane Martinello, num dos retiros que nós, eu e a Lulu ministramos para o Ministério de Casais da Aba Church, nós ganhamos essa caneca e vai aqui o nosso carinho a toda a casa ministerial chamada Aba Church em Criciúma, Deus abençoe meus queridos. A minha caneca hoje vai para o meu sogro mesmo, obrigado sogro, foi um ótimo presente. Bora lá, deixa eu deixar a Lulu se apresentar. Oi gente, então estamos aqui para mais um tempinho junto, creio que vai ser um momento muito precioso. Amém. Amém gente, gente, prazer inenarrava estar com vocês, mais um podcast nosso aqui, o Real Cast, e muito feliz para poder compartilhar um pouquinho na mesa, né? É verdade, é um prazer estar aqui, é um lugar onde a gente se sente muita vontade, a conversa sempre fez parte da nossa família, e hoje a gente queria trazer um assunto, queria colocar um assunto aqui na mesa sobre finanças. Diariamente, principalmente no Instagram da mãe, as mulheres costumam ser mais assíduas às redes sociais, né? Por isso eu falo que vem mais do dela, que fala sobre finanças. Então, há inúmeros questionamentos, como quanto que eu devo dizimar, o que eu recebo da conta certinha pro mês, não sobra dinheiro pro dízimo. Qual é a diferença entre dízimo, oferta, primícia? E aí vem um questionamento meu também, paizinho, mãe, Luiz. Eu tenho 20 anos, e eu percebo que o assunto finanças, além de ser pouco falado na igreja, ele é falado sempre para casais. Como se você tivesse que honrar a Deus nas finanças, a partir do momento só que você tem uma família. Eu percebo que é um assunto que nunca se fala em retiro de jovens, ou culto de jovens, é como se... Essa faceta não existisse. Essa faceta não existisse, que honra com o nosso dinheiro, por assim dizer, só existe depois que você realmente tem uma responsabilidade sobre uma casa. Então, queria jogar na mesa. Bom, você fala isso porque você tem 20 anos de idade. Então, nesses 20 anos, você tramitando na igreja, você que é de berço cristão, você não vê ninguém na igreja falando sobre finanças para o universo dos solteiros, mas você não tinha essa realidade dentro de casa. Em casa você aprende-se finanças desde que você cresceu, desde que você se viu por gente. Por quê? Porque os pais da tua geração pra cá é que decidiram pagar tudo para as crianças, tudo para os seus filhos, e o filho ter que escolher se ele entra no quarto, se os brinquedos vão estar no quarto, porque tem tanto brinquedo. A caixa de brinquedo é carregada, ele não tem noção do que ele gasta, ele não tem noção do que ele consome, ele não tem noção de nada. Não sabe o valor do dinheiro. E como a igreja é uma expressão dos lares, então você vê que na sua geração ninguém fala de finanças para solteiros na igreja. Mas isso é uma realidade da geração dos pais das últimas duas décadas. Por quê? Da geração dos pais, dos meus pais, um garoto, a tua mãe com 12 anos de idade ela trabalhava. E ela olha pra trás, ela nunca se sentiu escrava do trabalho infantil. Ela não tinha nada disso. A gente, foi da tua geração pra cá que se usa a expressão adolescente. A expressão adolescente foi um nome que arrumaram pra alguém possa fazer travessuras de criança, travessuras de adulto, cometer delitos de adulto, mas na hora de responder, responder como criança. Então deram o nome de adolescente. A Bíblia não contempla adolescência. A Bíblia contempla menino-homem e menina-mulher. Por isso que o pai sempre ensina sobre que Deus não fez homem-mulher, Deus fez macho e fêmea. Cabe ao pai e à mãe construir um homem dentro do macho, cabe ao pai e à mãe construir uma mulher dentro da fêmea. Então isso é um mal do teu século, é um mal da tua geração. Mas hoje com 20 anos de idade, você não administra não só o teu dinheiro, você administra o meu, pra você ter uma ideia. Que é você que cuida de muitas coisas minhas e da Lulu. Então pai, então o senhor acha que a gente poderia falar um pouquinho, porque realmente dessas duas décadas pra cá é uma pergunta que eu fiz realmente porque eu nunca vi na igreja se falar sobre finanças. Mas realmente, dentro da minha casa, se tem uma coisa que eu aprendo desde que eu me conheço por gente, não é desde os 10 anos, não, é desde que eu me conheço por gente. Filha, dois reais? É muito dinheiro. É muito dinheiro, exato. Eu sempre soube o valor do dinheiro. Meu pai sempre tinha essa frase, porque quando você é criança, né, você acha que dois reais não é nada. E quando você... É que daí você não sabe, né, aquela folha... Não, mas sim, você pensa, porque quando eu pedia dois reais pro pai, era pra comprar bala no culto, que eu me lembro. Eu pensava, tipo, dinheiro de uma bala, não se descompara, é um dinheiro de um jantar... De um carro. De um carro. Então, pra mim, não era nada. E hoje, realmente, eu vejo que não é nada vírgula. Porque de dois em dois... Sabe qual que era a minha ideia? Existia muito dinheiro. Sabe qual que era a minha ideia? Porque você percebia, de alguma forma, que dois reais pro pai não era muito dinheiro. Eu tava querendo te ensinar que dois reais pra você era muito dinheiro. Por isso que hoje, você vê o carro que o pai tem, você sabe que é filha, você sabe que é herdeira, mas você não quer ter o carro que o pai tem. Não. Porque você sabe que o carro que o pai tem, é pro tempo do pai, praquilo que o pai já construiu e tudo mais. Então, nós compramos que você que comprou o seu carro, o carro do teu tempo. No meu nível. Então, porque pra você é um carrão. Pra mim é um carrão, com certeza. Então, e pra mim não é um carrão, praquilo que eu já construí. E se você agora, né, se você agora que já é adulta, pode transformar o teu carrão num carrinho em dois anos, é a tua competência, é o teu trabalho, mas pra que você entendesse que pra mim ele não era, mas pra você é muito dinheiro. Por quê? Porque todas aquelas crianças que iam pra igreja, só 10% delas tinham dois reais pra comprar dinheiro e você fazia parte dos dois por cento. Então, era essa consciência. Os pais de hoje, eles não têm consciência. Claro, nós sabemos que os pais de hoje vivem a síndrome da maioria de que passaram muito trabalho e agora querem que o filho não passe trabalho. Nós já sabemos que isso é o caos, né? É o caos. Ainda que os nossos pais no passado usaram algum rigor que não precisaria usar, mas a experiência prática mostra o quê? Que os filhos dos filhos do rigor dão muito melhor aos cidadãos do que o filho da permissividade. O pai acha que, se porque os pais não estão fazendo o trabalho, a igreja não deveria tentar operar nessa área? A igreja é os pais. Não, eu digo o corpo, assim. Então, filha, mas não adianta. Você não vai separar. Entendi. Os adultos da igreja são os pais das famílias. Você não vai ter na igreja o que você não tem em casa. Entendi. E você não vai ter em casa o que você não tem na igreja. O que que Paulo fala pra Timóteo? Timóteo. Com Timóteo que ninguém despreza a sua mocidade. Timóteo tinha uma unção tremenda, era um garoto discipulado por Paulo, ele muito rápido, ele desenvolveu maturidade cristã por causa da capacidade que Paulo tinha de discipular. E agora ele era um garotão, mas ele tinha que exortar a igreja. Todo mundo mais velho que ele, assim como eu e a tua mãe, nossos primeiros cinco anos de pastoreio pra casais, todo mundo que a gente pastoreava, tinha mais tempo de idade do que a gente e mais tempo de casamento do que a gente. E eles assim, Timóteo, quando você for exortar uma anciã na igreja, exorta como se você exortasse a sua mãe. Quando você for exortar um ancião na igreja, exorta como se você fosse exortar o seu pai. E quando você for exortar um jovem, exorta como se você fosse exortar o seu irmão ou a sua irmã. Ou seja, o padrão que Paulo deu pra viver na igreja era o padrão que eles tinham em casa. Isso não mudou. Hoje essa bagunça na igreja, irreverência, estupidez, grosseria, um monte de briga na igreja, é exatamente o que aconteceu dentro da casa. Esse padrão não mudou. Você não tem como, a gente não tem como esperar a igreja. Não. Quando pelo menos as famílias das lideranças da igreja viver um padrão bíblico, aí você pode tocar uma massa que não vive. Por isso que eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte. O que diz a Bíblia, Paulo diz? O que Paulo explica? Que os presbíteros e os diáconos teriam que ser marido de uma só mulher, tinham que manter os filhos na disciplina do Senhor e serem homens de bem. Só que ele fala isso só pra presbíteros e diáconos. Será que quem não é presbítero e não é diácono, ele poderia ter mais de uma mulher? Ele poderia encher a cara? Só o presbítero e diácono? Não. Ele não significava isso. Ele tava dizendo o seguinte. Se a liderança tiver uma conduta X, a massa vai, com o tempo, se transformar numa conduta X. Por isso que os balizadores da igreja que foram feridos. Por quê? Porque a geração de pais e mães foram feridos. A gente precisa restaurar a fonte. Nós, Juscelio, de 50 anos de idade, principalmente, exatamente a minha idade, 52 anos, essa geração de 52 anos, essa geração de 45 a 60 anos de idade, nós geramos uma geração de órfãos. Eu queria perguntar uma coisa pros dois, pra vocês três, na verdade. O pai veio de uma família muito boa e que por mais que o pai fosse mais novo e um pouco, um tanto quanto animada, mas você tinha muito caráter na casa do senhor. Foi muito ensinado o valor do dinheiro, a maioria deles sempre trabalharam desde cedo. Mas quando o pai se casou, vocês tiveram bons anos pra se ajustar nas finanças, não é, mãe? Longos anos. Já o Luiz teve uma criação um pouco diferente, uma criação mais ou menos assim. Ele era filho único. Mimado. Mimado. Não tinha tanto valor de dinheiro, mas conseguiu ultrapassar essa barreira bem mais rápido. Logicamente, ainda não chegou na perfeição, mas já entrou no casamento com uma outra cabeça. Onde é que tá o ponto? O ponto que o Eduardo chegou numa idade dele, quando ele fez, aos 19, 20 anos, que ele, aos 17 anos ele se converteu. Eu tô dando a base pra ele falar o que ele quiser e me corrigir. Aos 17 anos ele se converteu. Aos 19, 20, aos 20, 21 anos, meio que sozinho na fé, sem ser um devido balizador, ele deu aquela perdida, mas no coração dele não queria se perder. Até porque ele tinha pai, tinha mãe, que tinha um desejo de filho, não se perca. Quando ele decidiu não se perder, ele fez uma escolha. Ele buscou isso pro lado. Ele identificou homens que podiam ajudá-lo. Então, esse elemento chamado submissão, levou ele muito rápido a ser essa bênção que ele é hoje. Um moço com 25, 26 anos, mas que traz uma maturez muito grande e muito sentido. Eduardo, pode até falar. Também. É, eu acredito que a chave pra um amadurecimento rápido, além do discipulado, é o coração ensinável, né? Eu acho que eu sempre olhei pra minha vida e sempre falei, poxa, eu vou ser um livro aberto. Então, se alguém quiser me ler, não vou esconder nada. Tá aqui, o máximo que vai acontecer ou é alguém não gostar de mim e me excluir, ou alguém vai lapidar isso tudo que eu tenho e eu vou amadurecer. Eu sempre parti por essa perspectiva. Só que uma das coisas que a gente tá falando, que é bem interessante, foi um panorama que vocês falaram a respeito de como era na juventude de vocês. Quando o senhor tinha os seus 16, 14 anos de idade, quando a sogra, quando a senhora tinha 12 anos de idade, vocês já trabalhavam, né? Sim. E o que que acontece hoje? Hoje, tem muita coisa que eu quero falar aqui, mas pera aí. Eu também. Por exemplo, hoje, o menino, o moço, ele vai começar a trabalhar normalmente com os seus 22 anos de idade. Fora aquele pessoal que vai pro Senai, que vai pro Menor Aprendiz. A faixa ali é 22 anos de idade quando se sai da faculdade e teve ali seu tempinho de estágio. Mas teve muita gente que ficou 5 anos numa faculdade, tá com 23 anos de idade, nunca trabalhou, não tem nenhuma noção de mercado de trabalho e também não tem a noção da dignidade, da responsabilidade da administração que traz. Então, por exemplo, a minha mãe, quando ela fez o ensino médio dela, ela fez com contabilidade junto e depois ela fez um curso de datilografia. A senhora fez um curso de contabilidade, né? Eu também igual. O curso técnico em contabilidade e datilografia eu já fiz, eu já tinha 14 pra 15 anos de idade. Sim. Quando eu falo de datilografia. Aí, por exemplo, quando eu fui, uma das coisas que eu senti muita falta, foram duas, na verdade. A primeira foi não ter ido pro exército, que eu achava que era um lucro, depois eu vi que foi uma furada ali que eu cometi, que eu teria crescido muito em responsabilidade. Pensa no arrependimento que eu tenho, porque eu inaugurei a geração que decidia se ia pro exército ou não. Cara, eu, quanto amadurecimento eu perdi. Eu tardeci demais, demais, demais. É, eu vi os meus primos que foram, poxa, todos eles sabem cozinhar, todos eles sabiam arrumar super bem suas casas. Disciplina. Disciplina de acordar cedo, dormir no horário. Isso me fez muita falta. Só que o ensino médio, técnico, me fez muita falta. Por quê? A minha geração, os meus pais, eles, como eles tiveram uma vida muito difícil, eles vislumbravam muito que o filho fosse pra universidade. Sim. E tivesse ali o seu bom salário, o seu bom trabalho, etc. E onde foi que foi criado o mito da universidade, né? Exato. Porque os pais, eles começaram a achar que ir pra universidade era resultado de um bom salário e uma boa carreira. O que não era. É a solução da vida, né? E o que não era. Por exemplo, hoje a gente vê um monte de gente que é formada em engenharia e é Uber. Não tá na sua área. Existe problema? É falta de dignidade? Eu acho que não. Não. O trabalho, ele é digno. E tudo que você fizer com honestidade, você vai ser merecedor do seu salário. Ele não estudou pra ser Uber, né? Exato. Mas não, ele gastou muito dinheiro. Se fosse pra ser Uber, depois de fazer uma faculdade de engenharia, pegava o dinheiro que gastou na faculdade de engenharia e comprava uma BMW pra ser Uber. E transfer executivo. Exatamente. Então, assim, o que que foi que pesou pra mim? Quando eu entrei na faculdade e a gente não tava na melhor condição financeira de casa, e eu sabia que eu não podia ser um enfado pros meus pais. Poxa, eu já tava com quase 18 anos de idade, meu pai não tinha mais que ficar me dando roupa. Não tinha que ficar mais me dando calçado, me dando dinheiro pra ir pros lugares que eu queria, pra ir lanchar depois do culto. Aquilo era vergonhoso pra mim, sabe? E aquilo pesava pra mim. E eu não tinha dinheiro nem pra sair depois do culto. E eu pensava, poxa, mas eu não tenho uma profissão. Agora eu vou ficar amanhã e tarde numa faculdade, que horas que eu vou trabalhar? Foi quando eu decidi sair da faculdade, porque não fazia sentido. Tá numa federal, que o salário médio, depois de 5 anos, 6 anos de formada, era R$1.500. Poxa, eu vou estudar 5 anos pra ganhar R$1.500 por mês? Aquilo não fazia sentido pra mim, porque eu sabia que eu não ia conseguir casar com aquele dinheiro. Em 5 anos eu queria estar casado. Então foi onde eu comecei a correr atrás de me desenvolver. Só que esse processo na juventude de vocês era muito antes. Era quase 10 anos antes disso, sabe? E isso eu acho que pra mim muda praticamente tudo. Porque quando você vai pra uma empresa trabalhar, ou seja num comércio, você tem um senso de responsabilidade. Você pega teu dinheirinho, mesmo sendo adolescente no final do mês, você vai ver, poxa, vou pagar o pai que coloca ali uma conta de luz pro filho pagar. Vou pagar essa conta de luz, mas vai me faltar, vai me sobrar R$200, R$300 que eu posso comprar um tênis, que eu posso usar pra sair, que eu posso fazer um outro curso, que eu posso fazer isso. E isso, essa adolescência não tem, sabe? E nem tem estímulo pra isso. Olha gente, fala minha filha. Uma coisa que eu queria pontuar, né? Porque como o pai falou, os pais de hoje, eles têm esse hábito de não, de dar tudo pros filhos. Em nome do amor, porque eles tiveram que começar a trabalhar muito cedo, alguns realmente sofreram e tudo mais. Então, dão aos filhos o que eles julgam ser algo digno, que agora ele tem tempo pra estudar e tal. Porém, com 15 anos, lembra, pai? Eu me sentia constrangida em pedir dinheiro pra vocês. Sim, eu ia falar agora, porque com 15 anos, a Sarah, ela começou assim, mãe, eu tô, eu preciso fazer alguma coisa. E ela assim, mãe, eu vou ser babá. Lembra? Lembro. Sim, eu vou ser babá. E algumas pessoas chegaram a me interrogar, como que a Sarah vai ser babá? Vocês não têm condições de manter ela, vocês não têm... Ou dar um emprego melhor. Ou dar um emprego pra ela. Ela deve ficar com frescorinha agora, gerar demérito pra babá. Nossa. Tanto não é demérito pra nós, que ela foi ser babá. E eu amava. Se fosse demérito, ela não seria... E eu tenho irmãos e irmãs que têm loja, eu tenho amigos, que ela podia ter múltiplos empregos. Só que o que nós pensamos, amor, ela vai ser babá. Ela vai ser babá porque era uma coisa que ela gostava. E porque é digno? Sim. Aí eu tive uma pessoa que me interrogou, me ligou, disse, como que tu vai deixar a Sarah ficar até meia-noite, uma hora da manhã? Cuidando de uma criança? Como é que ela vai embora assim? Eu falei, não, eu vou buscar ela. Então, mas ela precisa ser babá? Ela não precisa ser babá, mas é digno. Ela quer ter o dinheirinho dela. É uma profissão maravilhosa, tá lá cuidando de uma criança. Não tem nenhum esforço exagerado. Tá dentro de uma casa, tá segura. Tinha habilidade pra isso, estudava nisso, né? Tinha habilidade suficiente. Assim, vai ser babá? Ela não quer trabalhar lá na loja? Se fosse pra deixar uma multinacional no Brasil pra ser babá na Itália ou nos Estados Unidos, ninguém ia falar, né? Aí ele ia. Aí ele ia. Não, exato. Então, eu lembro que... E a Isabel, ela dava aula de inglês. A Isabel, ela sempre vendeu coisa. Sempre trabalhou. Ela sempre vendeu. Ela ia na loja da Dia Marlene vender os materiais de colar. Então, tinha esse senso. O mínimo que você dá pra sua criança de caráter, assim, vai gerar nela em alguma hora um querer, um desejo de responsabilidade. E isso, você vai crescendo nessa responsabilidade. E aqui até parece que a gente é contra a faculdade. Quero deixar bem claro que nós não somos. Até porque eu faço duas ao mesmo tempo. Só que eu sei que... Seus três fazem o Luiz determinando. É, o Luiz faz. A Bel tá se formando agora. E o pai e a mãe não fizeram. Não foi isso que barrou eles. Porém, eles vêem que é um avanço. Só que não é tudo na vida. Tudo não se resume em quatro anos que você decide quando você tem 17 anos a profissão da sua vida. Então, você quer dar um peso de responsabilidade pro seu filho com 17 anos. Descobrir o que ele tem pra fazer o resto da vida inteira. Sendo que você não deu nenhum espaço pra ele. Talvez consiga administrar uma mesada de 100 reais. Então, assim... É como a Bíblia fala, né, pai? Trabalho. Ele dignifica o homem. O trabalho gera dinheiro. Logo, o dinheiro, se bem administrado, dignifica não só o homem próprio, como quem tá ao redor. Eu acho muito difícil, com 23, 24 anos, um homem, né, entrar no mercado de trabalho. Pra ele é muito complicado. Porque ele nunca teve uma disciplina de acordar cedo, de trabalhar, de escutar desaforo do patrão. Então, assim, às vezes ele vai e barra no primeiro emprego, se frustra. Por quê? Porque ele não foi treinado nisso desde a sua terrença. Às vezes, o pai, na tentativa, né, de não fazer o filho sofrer com como ele sofreu, ele vai dar, então, esse presente pro filho de até 22, 23 anos não trabalhar e só estudar. Só que o trabalho que ele vai passar depois, construindo a disciplina, a administração sobre o dinheiro, encontrar um lugar que vai ser mais sofrido do que aquele sofrimento que ele julga ser... E o pai se decepciona. Começar a trabalhar. E o pai se decepciona. E assim, ó, eu falo por mim mesma. Eu amo trabalhar. Vocês sabem como eu amo, né, pai? E deixei o trabalho de babá, que eu ganhava muito bem pra trabalhar com o pai, que no começo eu não ganhava nada, depois eu ganhava nada mais um, e hoje eu ganho bem. Então, foi uma construção que, através do pai deixar, o pai deixar não... Eu falei pro pai, pai, eu quero trabalhar com o senhor, não me importa. E a Sarah ganha bem não é porque ela é filha do Juscelio. Ela ganha bem porque ela é muito competente. Ela é muito competente. E como patrão, eu penso o seguinte. A Sarah ganha X comigo. Se eu perco uma funcionária dessa, eu não... Quanto tempo eu vou levar pra encontrar uma funcionária que me dá o que ela me dá? Amanhã eu vou ter que colocar uma outra pessoa, um outro, outro... Dois, três de descuídos que ela dá, lá vai o salário que eu dou pra ela. Então, assim, é qualificação mesmo. A Sarah, ela administra muita coisa, e ela administra o que é dela, às vezes administra o que é nosso. Os três, né, amor? Os três cuidam de tudo, né? O Eduardo. O Eduardo, ele é o coordenador da Casa Real. Sim. Eu não sei nem onde é que tá o... O cartão. A gente vai fugir tudo. O contador. Senhor sabe. É o Eduardo que cuida tudo. Tem uma hombridade, tem um peso de responsabilidade. Um moço de 26 anos. Só que assim, não tem um grande segredo. A gente pode dar muita receita, mas tem um nome chamado Jesus Cristo. O Eduardo tem o temor de Deus. O temor de Deus te leva a ter temor da Bíblia. O temor da Bíblia vai te introduzir num campo chamado sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio do quê? É o princípio do saber. É o princípio do saber. Não tem o temor do Senhor, não tem nenhum começo daquilo que é a sabedoria. Agora, pode ter inteligência, pode ter habilidade, pode ter dom, pode ter performance, mas não tem a sabedoria. E se não tem a sabedoria, tem só a inteligência, vai entrar no campo da soberba, porque Paulo explica na Bíblia Sagrada que o conhecimento incha, mas o amor edifica. O conhecimento está ligado à inteligência, o amor está ligado à sabedoria. Mas o mais interessante a pensar é o seguinte, por que a Bíblia liga o saber à soberba, o conhecimento ao orgulho? Porque a sabedoria, ela tem humildade para aprender com a inteligência. A inteligência não tem humildade para aprender com a sabedoria. Entende? Eu acho que uma coisa que é muito importante, que essa é a glória da igreja, que isso tudo, todas essas chaves, se você não tem ela em casa, a igreja ela tem para oferecer. Então a igreja, ela é um pai prófano, ela é um marido para a viúva, ela é um auxílio para o necessitado. Então, por exemplo, as pessoas pensam, vocês vivem isso porque vocês têm uma família redondinha e tal. Mas, cara, quando eu decidi sair da casa dos meus pais para ser homem, eu já estava longe dos meus pais. Eu sabia que eu ia ter tudo o que eu precisasse, mas eu ia ser o filho mimado até hoje. Sim. Eu sou repleto, eu tenho muito amor, eu tenho muito carinho, eu tenho muita afirmação, eu tenho todas essas coisas. Só que eu precisava me desprender para que quando eu fosse casar, eu quisesse uma esposa e não uma mãe. Então eu tive que me desprender dos meus pais para isso. Só que quando eu tive que passar por um processo de me reajustar, estar em uma outra cidade, em um outro estado, eu não tinha os meus pais perto. E eu fiz um voto comigo, cara, eu não vou ligar para os meus pais para pedir dinheiro e pedir ajuda. Eu vou me virar, vou ser homem, vou assumir as responsabilidades. Só que a igreja, se você é crente, você pode estar no Zimbábue, que se você achar uma igreja, você vai estar amparado. Amém. Porque a igreja é seu amparo. Na igreja, eu aprendi a administrar o meu dinheiro. Na igreja, com irmãos mais maduros na fé, cara, eu fui discipulado nisso. Na igreja, as minhas carências, elas foram supridas. Os meus medos, eles foram encorajados para encontrar um lugar em Deus. Só que o que a gente vê hoje na sociedade, que até é uma coisa muito... no nosso inconsciente. Porque a sociedade em si, ela trata o jovem de 23 anos como um menino. E é aqui que é onde a vida muda, entendeu? É, o menino Neymar. Isso. Na época de vocês, com 15 anos, já você era um homem. Para os israelitas, ali nos seus 12, 14 anos, tem o Bar Mitzvah, que é onde ele vira um filho maduro, sabe? Assume a responsabilidade. Então, na nossa consciência, um jovem de 18 anos ainda é um menino, mas não, ele é um homem, sabe? É por isso que a gente olha, a gente se espanta. Poxa, está com 18 anos, mas é, não tem que trabalhar. Cara, ele não é mais criança, ele já deveria estar trabalhando. Aí você pensa, um jovem de 26 anos quer casar, mas, meu Deus, você é muito novo para casar. Só que não, cara. Pai, Luiz também, vocês como homens, vocês acham, porque assim, a finanças começou a ser um real problema entre jovens, como o pai falou, de uns 20 anos, 25 anos para cá, né? Sim. Porque, na idade de vocês, o jovem, o cara que ia casar, não que precise disso, mas é só para ver a cultura da época. Já tinha uma responsabilidade de ter pelo menos um carro, ou um terreno, uma coisa assim. Vocês acham que, além da educação, essa mudança de valores de colocar a mulher na frente do homem, ou no mesmo lugar que o homem, emparelhar ela, pode ter causado essa instabilidade nas finanças? Por quê? O Luiz falou assim, a gente vê os meninos hoje, um homem de 23 anos como um menino, só que a mulher não, com 23 anos, a mulher de hoje, já é uma mulher de verdade. Ela já terminou a faculdade. Eu vou tirar por mim, tipo, que nem estou em busca de um mercado de trabalho, uma coisa assim. Esse ano me formo em faculdade, ano que vem me formo em outra. Então, com 21 anos, eu vou ter duas faculdades, trabalho desde os 15, com 21. Enquanto a maioria dos meninos não tem, não que seja, né, um fator, enfim, não tem uma faculdade, nunca nem trabalharam. Então, vocês acham que essa mudança de papel pode ter influenciado nessa instabilidade da finança? Porque, assim, a Bíblia diz que o homem ele é o provedor da casa. Vamos lá. Fala, meu filho. Eu acho que sim, mas eu acho que, na verdade, a mulher, com 23 anos, ela sempre foi a mulher, né? Só que, às vezes, talvez em uma função diferente. Só que a mulher só está empoderada hoje do jeito que está, muito à frente do homem e tudo mais, porque isso não é uma culpa da mulher. Não é, por exemplo, não é culpa da mulher porque a coisa está do jeito que está. É culpa do homem. Então, quando a gente pega as tônicas que empoderam a mulher como feminismo, a máxima sobre o feminismo é que ele é como um band-aid querendo curar um câncer que é a falta da hombridade e a falta da hombridade de Cristo. Isso na sociedade fora, na sociedade dentro, porque a sociedade é um extrato daquilo que a gente vive como igreja, né? Então, sim, eu creio nisso, mas eu creio que nos falta um desenvolvimento referencial que dê destino. Então, o pai, uma vez, numa pregação, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falava, cara, eu fui muito bom em ser um pai de cuidado. Hoje, eu preciso aprender a ser um pai de destino. E isso é toda a diferença. Os garotos que não têm destino. Porque as garotas, a sociedade leva elas a ter um destino. Por quê? Ela cresce ouvindo a mãe dela falar, cara, você precisa trabalhar pra nunca depender do homem, pra nunca depender de pedir dinheiro pra alguém. Você precisa ter uma carreira, você precisa ser independente. O menino, não. O menino, ele tá crescendo, fragilizado, e onde ele não pode sofrer nenhum machucado, porque a mãe dele tá colocando ele numa bolha pra proteger ele da sociedade. Eu acho que eu queria dizer que isso é um conjunto de fatores. E aqui tá um ponto, Sarah. Sabe por quê? Assim, ó. A mulher, a menina, obviamente, que é da natureza da menina, ela está mais próxima da mãe. Então, ela conhece a administração todo o tempo. A mãe administra o tempo. Por quê? Porque a mãe, ela, mesmo se a mãe não trabalha fora, ela vai ver a mãe administrando a movimentação da casa. Porque ela ajuda a menina a fazer lição. Ela faz a comida. Sim. Ela atende o telefone, o carteiro que atende lá fora, ela põe a roupa na máquina, ela tem o bebê que grita, ela troca a fralda do menor, ela tem esse universo administrativo, e a menina vê isso a todo tempo. O menino hoje, ele está desconexo do pai. Então, a mãe chama a menina para ela dar início, início, naquilo, e o menino tem esse recato, né, do mimo. É o pet da mamãe, ele é o cinto de pelúcia da mamãe. O pai está fora, desconexo dessa criança. Esse menino, ele não tem nem o senso administrativo que a mãe tem e que a menina acompanha. Ele não tem o senso administrativo do pai, do trabalho do pai, do homem que sai para trazer a caça, que sai para trazer a provisão, que quando ele chega em casa, a segurança chegou, a casa está protegida. Esse menino não tem nada. E o menino, isso, daqui a pouco, ele, só que antes, ele ainda não tinha um mundo virtual para ele criar uma bolha. Hoje, ele ainda tem um mundo virtual. Daqui a pouco, ele está viciado num tipo de joguinho lá e ele está totalmente alienado de tudo. Mas o pai está esperando. Quando ele faz 18, 20 anos de idade, o pai olha para ele e diz, filho, me ajuda a trocar o pneu do carro? Trocar o pneu do carro? Como assim? O pneu furou? O pneu fura? E a gente troca? Pega o macaco onde, na árvore? Exato. Então, ele não sabe nada. e o pai, os homens, nós precisamos acordar e construir um homem dentro do filho. Então, assim, hoje na igreja, eu vejo meninas entre 18 e 23 anos prontas. Prontas na fé, prontas no serviço, prontas no empenho, prontas na responsabilidade, na dedicação. E elas querem caçar. Porque ela com valor cristã, ela não está aí ficando, dando bicoque aqui, uma arranhada ali, se abrazando lá, ela não vai para a balada. O que ela pensa? Poxa, eu quero um homem para construir uma história digna como a Bíblia me oferece. Ele olha para os lados, ele olha para o lado, ela olha para o lado. O menino da idade dela está ali, mano, fazendo sobrancelha. Entende? Fazendo sobrancelha, falando de um negócio de um videogame, desconexo do mundo. E o pai está lá adorando a Deus, com o microfone na mão, pregando o evangelho, para levar quem aonde? Sim. Sim. É complexo. Sim. Mas é real. Então, assim, um resgate da hombridade. Por isso, é por isso que Deus está movendo pessoas para trazer um resgate da hombridade, do sacerdócio. Porque a geração de pais hoje criaram um homem emasculado. ele é hétero só no seu desejo sexual. Mas ele não tem virilidade para assumir nenhum tipo de responsabilidade. Logo, ainda se não bastasse, nós temos, no mundo do anticristo, uma conspiração criada exatamente para fragilizar o homem. Por quê? Como que você vai tomar conta de tudo? Como que o Estado vai tomar conta de tudo? Ele vai precisar matar os guerreiros. Como que mata os guerreiros? Tira a hombridade do homem. Sim. E pronto, você fragiliza. Você fragiliza. Eu sempre brinco... Não, não vou brincar com isso, não. porque não é brincar. Não é brincar. É uma expressão que... E usar o nome de uma pessoa, mas... E a gente não... Não cabe. Não cabe, porque um não tem que pagar o preço. Mas tem algumas coisas hoje que são emblemáticas, entende? São emblemáticas. do homem de hoje, ele achar que ele é o único jogador do time. Se tocar nele, ele cai. Ele não joga para o time, ele não ajuda o time. Não, está todo mundo correndo. Está todo mundo sujando a camisa, está todo mundo sujando calção. Talvez você é a pessoa que ganhou habilidade para fazer o gol, mas tem aquele que está correndo para defender para o teu gol, dar vitória para o time. Mas ele é só um extrato da casa, né, amor? Não, não é extrato da casa. Talvez seja um símbolo de uma geração inteira de casas. E importa dizer, por isso que a gente fala aos pais, porque isso não tem a ver com a geração de jovens. Esse menino, esse moço de hoje, não é ele, não é o problema. Ele é uma vítima. Você é um extrato de quem operou na conta antes de você. Eu acho que é o que o pai fala, né? Partindo do errado, você não faz nada certo. E a geração de pais que educaram os filhos, tanto mulher quanto homem, ela também... Não queria que os filhos sofressem menos que sofreram. Não queria que sofressem, então que eles partiram de algo errado que fizeram com eles para fazer o certo. Mas como o pai falou, como o pai fala em geral, né? Quando você não faz nada certo, partindo do errado. E eu acredito que a gente está aqui debaixo, né, do rio do Senhor, porque na verdade a pergunta era mesmo... Sobre as finanças, né? Sobre as finanças. Mas foi bom, porque eu sinto como se a gente tivesse criado um diagnóstico para então entrar naquilo que o Senhor fala sobre o dinheiro, que o pai fala, a Bíblia fala, né? Que é o único termo que o Senhor usa como Deus, não é na Bíblia? Como Senhor, exatamente. Como Senhor. E eu acho que talvez a gente possa fazer uma parte dois, né? que a gente já creia. Foi super no horário. Foi super importante, eu acho que a tua palavra final, Efilha, entender que nós pais que geramos uma geração fragilizada, a grande maioria é nossa, nunca estava no campo de uma intenção errada. Exato. Só que um dos maiores ensinos na Bíblia, a gente estava falando na hora do almoço, né? Com o Romulo e com o John, é que quando Davi, ele foi chamado para governar Israel, ele disse, eu não vou governar Israel sem a presença de Deus. Eu só governo se a presença de Deus estiver na frente. Eu fico imaginando se eu fosse Deus, eu ia dizer o que Deus disse, achei um homem segundo o meu coração. Sim. Um cara que entende que não vai governar na força dele. E ele foi levar a arca, que é a presença de Deus, para dentro do templo. Na metade do caminho, a arca foi levada num carro de boi, os bois tropeçaram, a arca caiu no chão, alguém tentou proteger, essa pessoa morreu fulminada, o que começou em festa e acabou em velório. O problema naquele momento não era a intenção de Davi, ele estava com a intenção que Deus queria que ele tivesse, ele estava com a pureza certa, ele só não estava com a forma certa de fazer as coisas. Então, hoje, nós pais, nós continuamos muito bem intencionados com relação aos nossos seres, nós só precisamos corrigir a forma de fazer as coisas, porque Deus tem uma métrica na Bíblia. Quando Deus mandou fazer a arca, ele não diz faz um barco, ele deu as medidas. Quando Deus mandou fazer o templo, ele não diz faz uma casa, ele deu as medidas. Então, se andarmos nas medidas de Deus, vamos ter a eficácia que tudo que Deus põe a mão tem. E as medidas de Deus, elas estão na Bíblia, por isso, há hoje um espírito gritando pelo resgate da humbridade e Deus está usando homens para isso. Há um resgate do espírito nisso. Agora, quando a gente vai falar sobre um resgate de algo que foi perdido, obviamente que o primeiro passo é destapar e denunciar o que está perdido. É verdade. Sim. Então, aqui nós estamos falando não de pessoas, nós estamos falando de uma situação. de uma chaga na igreja hoje. Os homens recuperando a sua humbridade e não só tendo nomenclaturas assumindo um sacerdócio, a gente nem sabe quase dizer o que é um sacerdócio. A gente vai precisar ir além dos conceitos, a gente vai precisar realmente entregar a nossa vida a essa causa e Deus tem nos concedido esse desejo. Isso aqui é fruto de um espírito que está construindo, resgatando a hombridade dos homens segundo a varonilidade de Cristo. É isso? Amém. Eu creio assim que mais do que estudar sobre sacerdócio é entender que todo sacerdote é uma pessoa, né? E toda pessoa ela foi comprada por Cristo e Cristo tem um padrão de existência. Então, se a gente quiser, de fato, aqui a gente destampa tantas coisas, né? Estou só falando só para encher mais um pouco o tempo que o Rômulo acabou de falar que a gente tem mais uns cinco minutos. Ah, que bom! Mas assim, toda pessoa que foi comprada por Cristo ela já não é mais governada por si e isso que a gente precisa tentar mudar e é muito mais fácil no conceito do que na prática, né? Porque o reino de Deus ele não é democrático a nossa mente é uma mente democrática a gente acha que a gente tem uma escolha e fala ah, não, aqui eu acho que é assim e Deus tem que acatar com aquilo que eu acho com aquilo que eu penso só que o reino de Deus é teocrático tem um Deus que está no governo ele tem a sua palavra, né? Então é nós alinharmos a nossa vida sabendo que nós somos os escravos da orelha furada que mesmo podendo ser livres nós furamos a nossa orelha para servir o nosso Senhor Esse é o princípio do dízimo o reino de Deus ele não é democrático o reino de Deus ele é teocrático então esse é o princípio do dízimo quando eu dou 10% o primeiro 10% da minha renda ao Senhor aquilo ali é só um selo de dizer para ele Deus, o Senhor é dono de todo o meu dinheiro Sim Porque numa democracia o dízimo não sou eu dizendo para Deus que ele é dono do 100% sou eu pagando para Deus uma propina para ter o direito de gastar o 90% como eu quero Sim E aqui está o ponto Sim Entende? Numa democracia como eu dou 10% para Deus eu faço do 90% que eu quero Numa teocracia o dízimo é eu dizendo para Deus você é dono de todo o meu dinheiro eu sou um administrador daquilo que é teu Sim É porque foi bom o pai falar que o Luiz falava na verdade que é algo teocrático as finanças hoje eu vejo duas facetas e vejo três facetas né É, toda moeda tem duas facetas e a finança Não, eu falo eu brinco que tem Cara ou coroa Seriam três uma que é quase inexistente que é aqueles que realmente administram da maneira correta da maneira com os princípios e valores aquela que a gente pontuou aqui que é fruto de uma educação que a pessoa nem sabe o que está fazendo e há aqueles que parece que estão administrando mas administram na base do medo eu acho que as finanças é na versão do diabo ela é ela é a parte que mais nos convida a ter medo sendo que o senhor ele é o dono da prata e do ouro então a gente devia era um lugar que a gente deveria ter total descanso e segurança A avareza ela está apoiada no medo já que nós estamos falando de finança e a gente precisa encerrar né Romulo eu diria o seguinte o outro o outro extremo da avareza é é é o esbanjar a palavra pródigo sabe o filho pródigo que gastou tudo embora todos conheçam a parábola do filho pródigo poucas pessoas conhecem a palavra pródigo que é esbanjador a diferença entre o avarento e o esbanjador que são dois extremos de uma mesma moeda é que o avarento dá ao dinheiro o valor que o dinheiro não tem já o esbanjador não dá ao dinheiro o valor que o dinheiro tem e a gente precisa conhecer o devido valor para poder administrar da forma correta amém é isso quem pode orar você é minha filha Senhor Deus obrigada obrigada porque o Senhor tem nos dado um um diagnóstico do que estamos vivendo nos dias de hoje para então poder entrar com a tua palavra Deus e remir o que já foi feito nós entramos no lugar em ti e rendemos graças ao teu nome pedimos Senhor com o maior temor que o Senhor nos ajude a administrar os nossos bens as nossas finanças Deus com a sabedoria do céu em cima dos princípios e valores nós pedimos a ti uma ousadia nas finanças nós pedimos a ti uma ajuda para o cumprimento da tua lei onde nas finanças a gente tenha encontro um lugar de segurança um lugar sabendo que o nosso Deus é o nosso Pai dono de tudo e que nós não venhamos andar em medo ou também criando crianças filhos jovens de uma maneira que amanhã vão ter muita dificuldade de encontrar esse Deus esse Deus de segurança esse Deus de responsabilidade nós te amamos e agradecemos o teu nome amém amém gente sempre lembrando que o podcast o Realcast né podcast da Casa Real aqui não tenha de longe a pretensão de deter a verdade não aqui é uma mesa de homens e mulheres que estão dispostos a descobrir os caminhos que nos levam à verdade amém então sempre é bom lembrar disso Deus abençoe sua vida Deus abençoe seu coração até a próxima até o nosso próximo podcast amém gente prazer inenarrável ter você aqui com a gente você que ficou aqui com a gente obrigado pela sua atenção pela sua confiança curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal compartilhe ele para os seus amigos amém esteja conosco no nosso próximo episódio do Realcast Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe